Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 sai que vai entrar com o negócio, deixa perto do outro sanguinho pega esse negócio do vento aí, pode foder, tá? deixa eu cuidar nos tanques no próximo aí solta, desvia, dissonar o próximo a marcação, lembrando que o negócio ping volta, não fica perto da parede o próximo a gente vai ter que destacar, tá? o loss agora segunda fase fica perto de qualquer pilar, só não tomem o negócio e cuidado com o sonar, só isso se um cara tomar o sonar, todo mundo vai ter que sair, tá? da loss isso vai de novo acho que dá pra fazer aqui de novo ainda, tá? acho que não precisa ir no começo da sala não fica aqui os rangers ficam no mesmo lugar aqui tá a bala isso, se você sair na sala certa, a gente consegue fazer duas vezes aqui vai sai que a gente tá com o negócio isso aí pode ser longe porque não vai ser o loss depois, tá? tá devia adicionar, não fica perto da parede ou da quina, de nada vai ter que dar loss agora usem qualquer coisa no próximo wave of glad, usa o grito o kart, dá o grito agora, na verdade tá natural ok eu não posso comer aquele item não morre moço obrigado o próximo grito o próximo da setinha não deixa longe a gente vai ter que dar loss pronto agora não deixa muito longe a gente vai ter que dar loss depois ainda tem o sonar cuidado com o sonar isso dá loss aqui usa esse pilar ainda pra usar esses pilares aqui o do milita é um pouquinho melhor mas tanto faz só não tomem quer ir pro outro lado da sala agora ele vai pro outro lado da sala isso quando ele voltar a gente vai pro outro lado só toma uma coisa com o sonar quem tiver com o dolo defensivo se por acaso tomar alguma coisa usa dá loss ok, dá loss de novo vocês podem passar em cima do sangue melhor do que tomar esse sonar vai lá vai lá isso isso basta um pouco da coluna tem dois berres ou um? aí tanque 2k tá, dá berres no tanque só no tanque eu acho pontes, como tá essa mana? precisa da berres no terreno ou não? tenho muita mana então fica assim deixa eu só no tanque desvia 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 o sonar o próximo a próxima setinha lembra que não deixa longe do pilar que a gente vai ter que sacar sua vida deixa de ser tipo perto da metade e usa o dolo defensivo segurem revire o tanque de novo dá loss os tanques começam a usar cooldown avisa aí vocês estão morrendo demais tô sem cooldown pronto nunca não é o misunio tem energy da energy então vá lá se precisar desvia o sonar eu preciso agora e mata puto Fala, Fala, Fala.